Olá, tudo bem? Miróso Karmite, um filme a passar na rede de Globo R. É um filme brasileiro de 2016, um filme de drama e romance. Canastra Suja Batista e Maria formam um casal que, aparentemente, é feliz em seu casamento. No entanto, Batista é alcoólatra e Maria tem um caso com o namorado de sua filha mais velha. Canastra Suja é um filme de drama e romance de 2016, é um filme brasileiro, vai passar na rede de Globo. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau. Para ter mais notícias de filmes séries, tchau.